Oi pessoal, hoje eu vou gravar uma nova live, mas antes de se inscreva no canal Vazinha Souza, Vazia Souza YouTube. Hoje eu vou fazer um produto aqui, aqui na bacia tem 5 litros d'água. Aí eu vou derramar mais 2 litros, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 7 litros. 7 litros d'água pessoal, aí eu pego mais 3 litros. Aí eu vou botar 10 litros d'água. Aí pessoal, eu pego... Tem jeito nós fazendo? É a primeira, a live vai ser tão estreitinha, vai ser pequena. Ó pessoal, vai ser 1 colher de sal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Parece que o povo adivinha, toda vez a pessoa tá gravando live, tem que aparecer música. Aí a pessoa bota ó... Botando e mexendo. Bota essa outra colher de sal aqui dentro. E vai mexendo ó... Bota... Vai mexendo bem muito. Até desolver tudo. Até desolver tudo. Cadê que é produto de lixeira, hein, Rondô? O que tem gente tem? É o que tem? Qual quanto você vai buscar? Eu no banheiro. No teu banheiro? Sim. Dá um cheirinho a mais. Dá aquele que data de alho. Não, a esmeralda dele tá lá de baixo da pia. De eucalipto. É, não é eucalipto. Nem é que tá de eucalipto não. É, fica o cheirinho a roupa de eucalipto. Não faz uma... não vou sentar com cheio de acalilha tá bom tá bom ó pessoal mexeu mexeu bem muito aqui vou ficar lá eu vi uma tributam Eu Vou buscar lá才i batapia aí chegou ninguém um É uns pequenos, tem aí. Aí dentro da pia. Bota tudo? Não. Bota com essas gotinhas. É só uma colher. Colher não, mas bota em gota. Bota umas 5 gotas. Mas bota por último. A musga tá mais perto, tá vendo? Tem ninguém olhando? Já não sei não. É porque essa hora foi 2 horas e depois não apareceu ninguém. Primeira água seletária. Ó pessoal, bota uma garrafa de água seletária aqui dentro. 10 litros d'água. É água seletária caseira. É água seletária caseira, viu? Para não comprar mais. É um é pai que até deu um joinha. Agora mexo. A água seletária caseira. 10 litros de água e uma garrafa de água seletária. A mexe, 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 mexe. Moura da água seletária. Moura da água seletária. Vamos pedir um bom dia. Bom dia. O Zé da água seletária. O Zé da água seletária. Não vai dar bom dia ao povo. Bom dia. O Zé do que? essência. Essência, bota dez pingos. Pode ser qualquer cheiro. Bota dez pingos. É. Tem que ficar um monte. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Espirro pra cortar ligeiro. Caiu dez pingão. Agora, pessoal, bota o detergente, um copinho desse. De quanto? Quinhentos miligramas. Quinhentos. Pode ser qualquer tipo de detergente que você quiser. Branco. Ó, isso aqui tá mais grosso. Esse detergente, ó. Depois ele não bota muito quinhentos, não. Não fica muito saboando. Tá bom. Deixa eu ver. Muito grosso. Aquele que eu comprei é fininho. É. aquele ali pra o povo botar água dentro. Pra poder render. Ó, bota um copo desse de detergente, ó. Dentro da água, você tá, é caseira. É água, você tá, de cheiro. Quantas pessoas a mais? Três. Mas não gosta quem é. Pessoal, tem live duas horas da tarde, pessoal. Duas horas da tarde tem as live. Lava nos troços. Tô fazendo essa aqui agora. Mas duas horas da tarde tem outras. ó, vai mexendo e fazendo a água seletária caseira. É bom que vocês poupam. Dez litros d'água. Vai dar dez garrafas de água seletária. Caseira. Lá no canal tem amaciante. Tem detergente caseira. E tem sabão e lipo. Tá pronto. É. Tá pronto. É só meio que tá cheirando. Tem que ir pra cama do sinal. Hum? E eu saindo, ó. Só o cheiro forte. Tá descansando. Com cheiro de quê? Tô pronto. Tô com cheiro de despedadinho. Ó. Cheiro de despedadinho. Pronto, pessoal. Já tá feito. A água seletária. Com três ingredientes. A água seletária já tá feito. Você sabe por aqui? Tem cheiro de alfim, tá? Tem. Não posso sentir muito, não. Eu sinto dor de cabeça. Olha. Eu sinto dor de cabeça. Posso sentir cheiro de alfim. Posso sentir cheiro de alfim. Tem cheiro de alfim. Começa batendo a dor de cabeça. Porque aí do litro, Diago, você não tá tudo dentro. Tá bonito, hein? Agora tu vai engarrafar, né? É. Agora eu vou engarrafar, pessoal. Olha o funil. Tá. Vou tá salando. Não tá ali, não. Tá junto com os troços. Não, esse tá, não. Tá bom, tá, não. A última vez que eu ouvi foi desses troços. É, Rami. Agora o funil sumiu. O funil pegou dor de cabeça. Desapareceu. Quando não aparece, ó, pessoal. Quando não aparece o funil, o pessoal faz outro. Vai com um de garrafa mesmo. Não, esse aqui faz um. Tem que dar certo. Tá. Não aparece o funil, pessoal. O pessoal vai e inventa um. Aí, tá vendo o funil aí, ó? Tá certinho, tá vendo? Se não aparece o funil, o pessoal vai e inventa um funil. Tô, tê, tê, tê. Tô, tê, tê, tê. O funil, tá? É sozinho, ó. Fulil, pra lá. Tá? Tá? Tá rapa, tá? Tá rapa, né? Pega aquele copo grande, maior. Não é o copo maior, é por causa de coisa. Ele tá derramando ali ó, vou botar a filha pro alto, ó. Tem quantas pessoas já? Saiu tudo. Bota até a espuma subir. Essa espuma não desce, né? Também. O homem desse jeito é por causa de produtos. Não tô bem cheiroso que o canso passa a medo. A medo por causa disso. A água acertada é caseira, pessoal. O que foi que gritou aí? Vai mandando aula. Ainda bem falando da live. Mas não pode, agora não. Eu vi você, mas vocês. Fazendo a água acertada. Não pode não, diga a ele. Agora não. Quando eu quiser terminar, você vem. Pai, quando tiver gravando uma live, não pode mandar pra... A gente vai gravando uma live, não pode deixar de cantar. Tchau, tchau. E aí E aí E até o cansaço é E aí E o produto não pode cheirar demais E aí 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 Vamos lá. Chegou ninguém. Parece que depois some. Está invisível. Já arranco tudo aqui. Parece que é uma garrafa de leite. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, mostra aí. Mostra aí, depois eu encho. Olha aí, pessoal. Deu um, dois, quatro, dois, seis, dois, oito. E um, dez. E ainda tem quase dois litros ainda. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Água seta caseira. Fiz aí. Quem gostou, se inscreva aí. Deixa aquele joinha lá. E deixa o comentário aí, como achou. E até outro dia. Até duas horas da tarde. Tchau.